Música No Delícias da Cozinha de hoje, vamos fazer um espaguete cremoso a carbonara. Uma receita muito simples, de poucos ingredientes, mas que tem alguns segredinhos. Vamos lá! Ingredientes 100 gramas de bacon 2 gemas Meio tablete de tempero quinoa zero sal de carne 100 gramas de parmesão ralado Uma caixinha de creme de leite Meio pacote de espaguete grano duro quinoa Bom, a água já está fervendo com meio tablete do tempero quinoa zero sal de carne E agora, vamos levar a massa para o cozimento. Só lembrando que a massa deve ficar aproximadamente 7 a 8 minutos para o cozimento. Vamos juntar as gemas. Música O queijo Música E o creme de leite que serão a base do nosso molho. Mexa bem Música Em uma frigideira, frite o bacon E agora, da panela mesmo, não precisa escorrer. Coloque o macarrão direto na panela que fritamos o bacon. Música Adicione um pouquinho da água do próprio cozimento e deixe ele por alguns minutos cozinhando mais um pouco. Música Desligue o fogo, espere a frigideira esfriar um pouco para o ovo não começar a cozinhar. Aí sim, você vai despejar a mistura só para aquecer. Música E está pronto o nosso delicioso espaguete cremoso a carbonara. Música 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 Música